Eu tenho uma palavra pro teu coração, tem endereço certo, vai chegando a pessoa certa e bem na hora certa, a paz do Senhor, boa noite, eita glória. Escuta, quando eu falo tem endereço certo, é porque tem endereço certo. Olha que Deus vai tirar você desse relacionamento tóxico, que tem te trazido dor e sofrimento. Que tem te trazido tristeza, angústia, muita angústia, choro, pranto, noite, até de sono, sem dormir. As coisas quando é de Deus, traz paz, traz gozo, traz alegria, entendeu? Deus tem o melhor pra você. Deus quer trazer alguém pra tua vida que fale a mesma língua que você fala, que venha ter concordância, que venha ter respeito, que venha ter amor, carinho e afeto. Relacionamento turbado, pessoas bipolar, dupla personalidade. Deus não quer isso pra tua vida, não. Só traz tristeza e não contar que a sua autoestima fica lá embaixo, seu emocional abalado. É ataque aqui, é ataque ali. Entendeu? E não contar que muitas vezes tira até aproveito, aproveito de você. Suga tuas forças, suga tuas energias. Entendeu? Você fica, ó, pra baixo. Em vez de te colocar pra cima, te coloca pra baixo. E você se sente frustrada, você se sente até mesmo do nada. O que que adianta viver em um ambiente onde o tratamento é ruim? Não dá satisfação pra onde vai? Faz de conta que você é uma pessoa qualquer. E Deus não tá nesse negócio. E não contar que quer te proibir isso, quer te proibir aquilo, quer impedir até de você fazer o ID, de você fazer a obra. Quer impedir de você fazer o ID, quer impedir de você fazer a obra. E Deus tem obra na sua vida. E os planos de Deus não serão frustrados. Entendeu? Então Deus vai trazer pessoas pra tua vida, pra que ande lado a lado fazendo o ID, fazendo a obra. Em concordância. Não com divisão, nem com contenda. Entendeu? O que que adianta estar no mesmo ambiente, vivendo uma vida de aparência? Como se fosse dois irmãos, ou dois amigos. Como se fosse um parente, um estranho qualquer. Deus não tá neste negócio. E Deus me trouxe aqui pra dizer, vou eu tirar, vou eu arrancar. Arrabaço, vou eu arrancar, vou eu tirar. Sou eu que vou tirar. E você não vai sentir nada. Porque, porém, a vontade que você tem é de abandonar, é de largar. Quantas vezes você já mandou embora? Quantas vezes você já mandou ir? Ah, eu vou embora. Não dá mais. Quanta vez você pensou em dar entrada no divórcio? Mas por conta de algumas pessoas, seja parente, amigo, entretanto, ou alguém da igreja. Por conta disso, você fica sem saber que rumo tomar. Que direção tomar. Então, o que que acontece? Aí você fica sem saber o que fazer da sua vida. Você fica sem chão. Porque você quer tomar providência. Você quer resolver a causa. Você quer resolver a situação. Mas tem pessoas que falam assim, ah, Deus é contra o divórcio. Aí você vai ficar sofrendo? Você vai ficar sendo maltratada? Você vai ficar sendo humilhada? Você vai ficar sendo envergonhada? Um homem que não dá carinho? Um homem que não dá amor? Uma mulher que não dá valor? Um homem que não dá valor? Porque só dá valor depois que perde? Então, Deus me trouxe aqui para te dizer que ele vai tirar, ele vai arrancar. E você não vai sentir a dor. Você não vai sentir nada. Porque Deus tem algo supremo, surreal para a tua vida. Deus tem algo sobrenatural. Deus quer que você cresça espiritualmente. E isso tem te trazido dor e sofrimento. É luta aqui, é luta ali. É no financeiro, é no sentimental, é no espiritual. É guerra, é batalha travada. É luta que você parece que não vai suportar. Aí você vai viver, até quando? Um relacionamento turbado. Um relacionamento bipolar. Um relacionamento de agressões de palavras. Que mata. Que deixa você lá embaixo. Diminui você. Você não pode se arrumar. Você não pode se embelezar. Você não pode ir na casa de um parente. Você não pode ir na casa de um amigo, de um vizinho. Você não pode participar de eventos na igreja. Você não pode fazer algo para alguém que sempre a pessoa sente incomodado. Ou se sente como se fosse dono do pedaço. Ou dono de você mesmo. Eu sei que você está cansado. Eu sei que você está cansado. E você tem pedido ajuda a Deus. Deus me ajuda. Deus me ajuda. Me tira dessa situação que eu estou vivendo. Você tem pedido ajuda a Deus. Deus me ajuda. É muita luta. É muita guerra. É muita batalha. É guerra. Que parece que eu não vou suportar. Arrabaçuta. Arrabaçuta. E tu tem sofrido muito. Tu tem chorado muito. No lado sentimental. Sentimental. Quando um não quer, dois não brigam. E não é isso que Deus quer que você passe. Tu tem sofrido transtorno físico, transtorno mental. É dores aqui, é dores ali. É muita guerra, é muita batalha. É algo sério que você está enfrentando. E você ainda não chutou o balde. O balde. Você não chutou ainda. Como chutou o balde da barraca. Porque Deus tem te dado força. Mas você tem suportado muita coisa. Você tem visto muita coisa. Você tem aguentado. Só você lhe deu, sabe. Mas ninguém. É muito fácil. Os parentes falarem. É muito fácil. Os amigos falarem. É muito fácil. O pastor da igreja falar. A pastora. E você não se separou ainda. Porque você tem medo. O que a sociedade vai dizer. O que seus parentes. Seus amigos. O mais próximo. O pastor. A pastora. Os irmãos da igreja. Vai dizer. Aí você tem que aguentar. Suportar. Sujeitar. Sujeitar coisas erradas. Sujeitar palavrões. Sujeitar. Te agredir com palavras. Abra. E olha. Coisa mais. E Deus está vendo tudo. Ah. Rabassu. Deus está contemplando tudo. E Deus vai dar um basta. Como eu falei. Eu vou até falar. Você não vai sentir nada. Deus vai fazer reboliço. E vai tirar. Vai arrancar. Mas não questione. Nem se preocupe. Porque Deus viu. E ouviu. O que você falou. Deus não está aguentando mais. Faz alguma coisa. Coloca um ponto final. Então Deus vai colocar o ponto final. E você vai glorificar a Deus. Exaltar o nome de Deus. Entendeu? E cabeça erguida. E segue adiante. Mas não abandone Deus. Faça a obra de Deus. Faça o it. Vai. Vai com Deus. Sacolha a põeira dos pés. E vai. E faça aquilo que Deus ordenar. Você fazer. Sem medo de fazer. Sem medo de errar. Porque Deus vai andar. Lado a lado contigo. E lá na frente. Deus vai preparar algo melhor. Que te trate bem. Que te dê carinho. Que te dê amor. Que te dê afeto. Que lhe respeite. Entendeu? E que não venha sugar as tuas forças. Nem a tua energia. Fico com essa palavra. Deus abençoe. Curta, comenta e compartilhe. Vamos para mais vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.